Pois pessoal, sou o Casio e estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui com mais um episódio da nossa série de Pixelmon em apenas um bloco. Exatamente pessoal, estamos aqui para o terceiro episódio da nossa série épica Pixelmon em apenas um bloco, mano, muito louco. Esta série está a ser épica, está a ser espetacular e está a ser a série com mais feedback do canal, então por favor deixa o teu like, é muito importante que tu deixes o teu like para podermos bater metas e para podermos bater tudo, para podermos bater recordes aqui dos últimos vídeos do canal, ok? Vamos lá, deixem muito like, vamos bater mais de 2 mil likes, se conseguirmos 3 mil likes, bora, se rebentem o botão do like pessoal, ajudem esta série a crescer, ajudem com que tenhamos cada vez mais feedback e como podem ver eu estou neste momento numa batalha contra uma Pónita, ok? Porque eu fiquei com vontade, ah, Pónita é um Pokémon que eu por acaso nunca capturo, eu acho que desde que jogo Pixelmon, desde a primeira série que eu fiz de Pixelmon, nunca capturei um Pónita e se capturei foi à toa, ou porque era Shiny, na verdade acho que nunca capturei um Shiny e um Pónita, mas já, vocês perceberam. Então, basicamente aquilo que eu quero fazer é tentar capturá-lo, não sei se vai ser possível, porque só temos um Pokémon e não sei até que ponto vamos conseguir capturá-lo, aliás, eu nem sequer devia tentar atirar algum ataque com o Grookey, porque o Grookey vai levar 2 patadas ou 3 do Pónita e vai morrer, e ao morrer estamos lixados, além disso o Pónita está quase a cair e já passou o dia, então provavelmente possa estar perto de fazer Dispawn. Eu acho que vou tentar capturá-lo diretamente com uma Pokébola e vamos ver o que acontece, por favor, captura, 2, 3, a Pónita caiu, a Pónita caiu, a Pónita caiu, filha da mãe, espera aí, espera aí pessoal, quase que o capturamos, quase capturamos a Pónita, 1, 2, 3, capturamos a Pónita, capturamos o primeiro Pokémon, capturamos o nosso primeiro Pokémon, uma Pónita, capturamos uma Pónita, e porquê que eu quis capturar a Pónita, porque provavelmente as ilhas vão ficar muito longe umas das outras, e no minimapa tem aqui outra Pónita, mano, olha, vamos aproveitar, vamos treinar aqui, é isso mesmo, bora lá, vamos direto assim, assim mesmo, espera, calma, troca aqui para a Pónita, outra Pónita nível 10 fêmea, What the fuck? Bom, não interessa, é fixe termos uma Pónita fêmea, não sei paraquê, mas é fixe termos, porque acima de tudo vai nos servir para nós podermos montar como uma montaria, para podermos andar por aí, nas ilhas, porque realmente as ilhas vão estar muito longe umas das outras, e vai dar trabalho, conseguirmos chegar até os lugares, então, em cima da Pónita vai ser GG, ok, vamos lá então, dar aqui um Ember, nesta Pónita, ok, não tiramos vida nenhuma, vamos tentar o Tecle, a ver se o Tecle tira mais, por ser um ataque mais, e ah, o Tecle vai tirar mais, e vamos conseguir vencer, olha isso, olha isso, vamos conseguir vencer, pessoal, Preparem-se, preparem-se, preparem-se para ganharmos aqui um XP Fish, preparem-se para ganharmos um XP Fish, mano, vamos conseguir vencer, vamos conseguir vencer, pessoal, GG, GG, let's go, temos o nosso primeiro Pokémon, mano, estou muito feliz, capturamos o nosso primeiro Pokémon, e hoje, pessoal, o objetivo de hoje, é continuarmos a tentar evoluir a nível de Pixelmon aqui na nossa ilha, continuarmos a fazê-la crescer, e subimos um nível, Olha, ganhamos aqui, ganhamos Leder, muito bom, muito bom, continuarmos a tentar evoluir, o Grookey subiu para nível 11, peraí, como é que o Grookey subiu de nível, estava no início do nível 9, subiu para nível 10, e subiu para nível 11, e o Pónita, que foi quem derrotou, não subiu de nível, não entendi, não entendi essa situação, mas pronto, Está bom, fazendo assim, está tudo bem, vamos curar aqui, Enfermeira Joy, cura-me aqui os meus Pokémons, por favor, muito fixe, mano, temos uma Enfermeira Joy na nossa ilha, Mano, esta série está animal, está épica demais, de verdade, vamos, olha um Lillipup, podíamos tentar derrotá-lo, vamos tentar derrotá-lo aqui com o Grookey, que assim já ganhamos aqui alguma experiência a mais, E é sempre fixe, Branch Poke, GG, boa, olha, carne, carne e bone, mano, melhor coisa, os Pokémons vão nos dar muitos itens que não encontramos num Skyblock, ou num, apenas um bloco normal, né, vai ser muito útil, de verdade, ok, já temos aqui uma plantação realmente grandita, mano, grandita, olha só, olha só, Já temos aqui uma plantaçãozita interessante, uma plantação interessante, bom, vamos guardar aqui as nossas coisas no baú, já temos aqui umas quantas Apricorns, Perfeito, e aquilo que nós vamos fazer no episódio de hoje é pegarmos no Pixelmon Spawner, eu vou dormir, acho que vale a pena nós irmos dormir, Porque eu quero que seja de dia, quando eu ponho o Pixelmon Spawner a funcionar, porquê? Porque há probabilidades de vir algum Pokémon que seja útil para nós, De derrotar, além de nos dar XP, ser um Pokémon que cabe por nos dar coisas úteis de Pixelmon, ok, não tipo comida, ou seja o que for, coisas úteis de Pixelmon, Se vier um Pokémon que nos dá comida, Fish é muito bom, sem dúvida alguma, mas era fixe que viesse algum Pokémon que nos dá coisas úteis de Pixelmon, Como por exemplo um Voltorb, ok, um Voltorb é muito bom, porque podemos já ter logo coisas de Pokébolas, e isso é bastante útil, Vocês podem ver que eu já não tenho a Picareta, porque eu utilizei a minha Picareta e acabei por conseguir estas compulsões todas, Eu disse-vos que eu ia fazer isso off-camera, porque senão ia ser uma trabalheira do caraças, Entretanto podemos plantar aqui a nossa árvore, que assim já começamos aqui, talvez, acho que neste espaço deve dar para crescer uma árvore interessante, ok, Entretanto vamos guardar aqui este Bone, ok, vamos pegar aqui nesta, olha tinha outras duas compulsões aí à toa perdidas, Vamos fazer aqui a nossa primeira fornalha, ok, está aqui feita a nossa primeira fornalhinha, e vamos aproveitar e vamos fazer uma coisa que vocês me disseram muito pessoal, Que é fazer carvão vegetal, vocês disseram, ah Casio, não precisas de pôr como prémio encontrar carvão, Eu vou pôr na mesma, termos 32 de carvão, mas até lá, até nós encontrarmos essa ilha e conseguirmos ganhar esse prémio, Já vamos ter provavelmente bastante carvão, entretanto está aqui um Zigzagoon, que é um Pokémon que eu não ligo nenhuma e não quero capturar, Mas é um Pokémon bom para nós treinarmos, então já vamos aqui diretos com o Grookey, rebentar este querido amigo Zigzagoon, Se não conseguirmos, temos também a nossa Ponyta, mano, simplesmente não me empurres para o Void, ok, só te peço isso, mano, só te peço isso, tá bom? Vamos lá, vamos lá, Grookey, 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 Mano, ataca filha da mãe, que não ataca, aí, aí, vamos subir para nível 12 pessoal, vamos subir para nível 12, nível 12, E ganhamos Razor Leaf, perfeito, perfeito, já troca pelo Taunt, porque o Taunt é, Troca, 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 não interessa para nada, não interessa para nada, uma coisa que eu reparei é que muitas das nossas Apricorns aqui estão a crescer bem mais rápido do que no mundo normal, Não sei se é porque nós, obviamente, temos que estar de propósito aqui sempre, né, mas acaba por ser bastante útil, Uma coisa que eu quero fazer é, pôr o nosso Spawner num lugar interessante para nós, já que eu vou construir a casa para este lado, Provavelmente, por eu ficar aqui perto de casa, seja interessante também, mano, isto ficou mesmo simétrico, né, 4, 4, ficou mesmo simétrico, agora que eu percebi, Eu estou aí sem comida, meu Deus do céu, tenho que cozinhar essa porcaria, um Snobble, olha, era interessante também capturar um Snobble, Vamos pegar aqui só uma madeira para cozinharmos esta carne, que eu espero que dê, para cozinhar a carne, dá, dá para cozinhar a carne, perfeito, Deste lado também ficou mais ou menos simétrico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é, para este lado não ficou muito simétrico, mas, mano, 4, aqui tem 4, 1, 2, 3, 4, 5, ok, não, aqui não, Mas, mesmo assim, mano, ficou praticamente no meio o centro do Pokémon, agora é que eu percebi isso, então, acaba por ser uma cena útil, Nós poderemos agora fazermos aqui uma, um altar, onde eu possa pôr o nosso Spawner, porque é isso que eu quero fazer, quero fazer um altar, pessoal, Quero fazer um altar onde eu possa colocar o meu Spawner, ok, vamos lá, 4, 5, ok, 5, 5, deixa eu ver, seria mais ou menos algo deste género, 1, 2, 3, 4, 5, aqui assim, ok, e agora o meu objetivo é pegar aqui em Slabs, Porque não temos outro tipo de Slabs, pelo menos por agora, e pôr neste formato, aqui assim, ok, acho que vai ficar fixe, man, acho que vai ficar fixe, E depois pôrmos o Spawner ali no meio, e que seja o que Deus quiser, ainda estamos nas Planes, então vai ser um Spawner de Planes, tá, Entretanto, deixem-me cá ver agora o que é que eu preciso fazer, deixem-me guardar isto aqui, guardamos isto também aqui, Preciso de Slabs, exatamente, vamos lá fazer já de uma vez, eu acho que vou transformar aqui bastante Cobblestone já em Slabs, Porque vamos precisar também para construção em si, ok, então já está feito para podermos fazer caminho, Que foi aquilo que vocês me disseram, fazer caminho, é muito importante ter Slabs, porque acabámos por transformar Muita Cobblestone em Slabs, e pouca Cobblestone vira bastante Slab, e 3, 2, 1, Spawner! Mentira, que eu escolho qual é o Pokémon que vai spawnar! Pixelmon Custom Mobs Spawner, Pokémon Name, Raridade, eu vou testar, ok? Vou testar, vou testar com o que? Sei lá, vou testar com... Com Pikachu? Não, pá, não sei, vou testar com o básico, ok, vou testar com o Pikachu, Mas não vamos batalhar, nem vamos treinar nada com eles, ok? Raridade, 0, eu não sei como é que isto funciona... Add, 1, AK, 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 AK! Podemos pôr mais do que um Pokémon no Spawner! Tu estás de brincadeira, e agora como é que eu o ativo? Ah! Run! Já estão a spawnar? Ou é só eu clicar com o botão de... Não! Eles começam a spawnar... Pera, o Pikachu! Pikachu? Ah, ok! Olha, já spawnou outro! Será que spawnam mais? What? Pera, será que spawnam muitos? Será que essa raridade é alta ou é baixa? Spawnam outro! Ok, está exagerado, acho eu! Acho que está exagerado! Acho que temos de aumentar a raridade! Eu não sei como é que funciona a raridade, se vocês conhecerem como é que funciona a raridade, Digam-me nos comentários, já tem 4 Pikachu, 5 Pikachu! Ih, peraí, calma! Calma, tira! Ok, pessoal, tiramos os Pikachu, já não existem, por causa de que vieram do Poké Spawner, ok? Tudo bem! Eu preciso que vocês agora entrem numa votação! Como é que vai funcionar esta votação do nosso Poké Spawner, pessoal? Funciona da seguinte forma, vocês vão dizer o nome de um Pokémon, atenção, um Pokémon que faça sentido, ok? Um Pokémon que vocês achem que pode ser interessante para spawnar, que nos possa ajudar na nossa evolução na ilha, não é tipo, ah, mete o Arceus, ah, mete o Mewtwo, ah, mete aí o Dialga, ah, mete aí o Charizard! Vamos com calma, vamos fazer as coisas como deve ser, são vocês que vão decidir nos comentários que Pokémon é que vai spawnar aqui, ok? Nós podemos, meio que, talvez depois, ganhar como prémio a possibilidade de spawnarem mais Pokémons, ok? Além de spawnar só um, ok? Porque já percebemos que spawnam os Pokémons que nós quisermos aqui neste Spawner. Ah, aquilo que eu quero é que vocês me digam, então, nos comentários, que Pokémon é que vocês querem que spawnam, um Pokémon que seja interessante para nós, por causa do seu drop, que seja um Pokémon interessante, talvez, para nós capturarmos, ok? Se bem que ter um Pokémon que seja para nós capturarmos e já está aí, acabou, não é muito interessante, se calhar é preferível que spawnam um Pokémon que possa dar-nos XP interessante, ou que tenha drops interessantes para nós, ok? Como é o caso das, por exemplo, um Voltor para Pokébolas, ou talvez um Pokémon que nos dê comida, ou, sei lá, digam vocês nos comentários, mas eu quero que vocês digam da seguinte forma, se vocês, por exemplo, disseram Pikachu, querem recomendar que seja Pikachu, e já viram algum comentário que esteja no top, que seja Pikachu, deixem like nesse comentário, ok? Ok? Eu não quero comentários repetidos, a nível de Pokémons. Tentem que o comentário, se aquilo que vocês querem comentar já está lá, e já está com alguns likes, deixem like nesse comentário, ok? Que é para fazer como se fosse uma enquete, como se fosse uma votação. O Pokémon que tiver mais likes nos comentários, será o Pokémon que eu irei colocar aqui no nosso Poké-Spawner. Não abusem, sejam realistas, e ajudem-me a escolher um Pokémon através dessa votação, que vale a pena colocar aqui, e que nos ajude, de alguma forma interessante, aqui na nossa ilha do Pixelmon, em apenas um bloco, ok? É isso. É isso. Simplesmente. Acho que a nossa carninha já cozinhou, entretanto podemos aqui atacar este Lillipup, com o nosso Grookey, Razor Leaf, já foste? Pode não ter ido, mas... Pá, vamos tirar uma boa vida. Exatamente. Não foi, mas tiramos uma boa vida. Vamos lá, pessoal. Estamos a treinar muito fish, mano. Já começamos a treinar muito fish. Olha, carne. Perfeito. O Lillipup já nos dá carne, mano. Já é uma cena muito útil, que o Lillipup nos dê carne. Muito bom, mano. Muito bom. Precisava mesmo de carninha aqui, para sobreviver. Vamos tentar batalhar neste Snubble, para ver se nos dá também algum tipo de carne, algum tipo de comida. Já nasceu mais uma melancia. Isso é bom, porque temos mais comida, porque eu já tenho aí 4 ou 5 melancias plantadas, porque a primeira melancia que me deu foi antes de começar o vídeo, ok? E eu decidi plantar as outras arvorezinhas de melancia, ok? E por isso é que temos aí, uma, duas, três, quatro, cinco plantações de melancia, porque cada melancia dá-nos 4 melanciazinhas, ok? Vocês podem ver aqui, olhem só. Vamos tirá-la daqui. Exatamente. Tiramos. Ah! Nesta aqui temos 7! Oh God! Muito bom. Muito bom. Bom, eu já não tenho mais terra para... Oi? Eu já não tenho mais terra para poder plantar sementes, aqui. Por enquanto... Oi? Buguei-me todo. Portanto, vamos, mas é, comer a nossa melancia. Aqui, tranquilamente, os tranquilos da vida. E agora sim, mano, já estamos recuperados aqui de comida. Temos aqui uns ossinhos. Já começamos a ter bastante osso. Tu estás de brincadeira que se põe num... Já não está no mapa. Já não está no mapa. Spawnam tornados, mano. Spawnam tornados, mano. Já assim, de cara. Eu quero fazer um altarzinho bonito, pessoal. Esse altar está bueda feio. A minha ideia é fazer um altar que fique bonito, ok? Aliás, quantos blocos que eu estou a utilizar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8. São 8 madeiras. Mas é a única madeira que eu tenho. Então vou poupá-la por agora. Eu tenho que fazer essa árvore crescer. Essa árvore tem que crescer de alguma forma. Olha o Sentret. De Sentret acho que dá comida. Dá comida tipo de rato. Se não me engano... Rato. Dá comida de coelho, se não me engano. E é um Pokémon bom para nos subir aqui o nível para o nível 13. Let's go. Ai, eu não subi de nível. Olha, mas ganhamos Leather. Que também pode ser útil para alguma outra coisa. Bom, vamos fazer aqui o caminho e já começar, mano. A tentar explorar uma possível nova ilha, mano. Let's go. Nossa, vai dar muito trabalho fazer isto. Mas bora? Bora? Vai ser muito longe, mano. Vai ser muito longe. Vocês não têm noção do quão longe, mano. Vocês não têm a mesma noção do quão longe. Ainda bem. Olha, Spawnou Maulo. Spawnou Maulo. Pokémon de Galar. Não, mas Dubulo não é fixe, mano. Dubulo não é fixe. Mas Spawnou Maulo, mano. Que fixe. Quixa. Curtia boi que Spawnou nasce um Snorlax. Isso aqui era. Snorlaxzão. Uma coisa boa é que ao nós termos este caminhozinho, também podem acabar por Spawnou na Pokémon neste caminho. Olha a nossa ilha. Que linda, mano. Era só um bloco. Não era um bloco só. Era um Skyblock. Mas o resto das ilhas é só um bloco. Mano, muito fixe, mano. É das séries que mais me está a divertir. Tipo, como nunca, como há muito tempo eu não me divertia com uma série. Pela originalidade, pela diferença Pelo desafio Em si, ok Mano, nós estamos num mundo de Pixelmon Onde eu basicamente não consigo Capturar pokémons de nenhuns Porque não há Não spawnam Porque não tem espaço onde eles possam spawnar Eu tenho que criar esse espaço Eu tenho que procurar pelos biomas Que estão inscritos ali no minimapa Debaixo do IO Do Casio, ali da minha webcam Vocês podem ver que diz Planes Ou seja, eu tenho que ir até o bioma deserto Eu tenho que ir até o bioma E eu vou ter que construir muito E vou ter que me espalhar muito Vai ser muito divertido E provavelmente esta série vai durar bastante Caso, obviamente, mantenhamos um bom feedback Se não Mas já, eu quero muito manter esta série Quero que seja uma das séries principais do canal Durante muito tempo, entendem? É tipo daquelas séries WTF, já não venho aí Onde é que eu estou? Volta Estou perdido já Está ali a minha ilha Meu Deus do céu Até me assustei Quando olhei eu não tinha ilha God Não tem nem pokémons Lembrando que nós não temos Keep Inventory aqui Eu caio, acabou Olha, spawnam mais uma melancia Muito bom Já começam a spawnar bastantes melancias E já começamos a ter também materiais Para fazer Ultra Balls Já estamos a começar a ficar perto dos materiais Para ter Ultra Balls Muito bom, mano Muito bom de verdade Eu devia pôr ali uma Uma coisinha que me desse Para eu poder pegar aqui nos materiais No caso Uma Cobblestone aqui Exatamente É isso mesmo Perfeito Olhem só O caminho O caminho, mano O caminho Bom, vamos pôr aqui uma outra Cobblestone Que é para tipo Eu poder subir aqui assim E depois fazer aqui assim Ok Olhem só O caminho Vai dar trabalho Vamos aproveitar esta Cobblestone Que eu tenho pouca Vamos fazer aqui uns sticks primeiro E fazemos aqui já Outra picareta E já temos aqui Algumas Apricorns Que vão ser úteis Para nós então Cozinharmos Ok O problema é que não temos material Para cozinhar Então vão ter que ficar por aí Por enquanto Porque a nossa árvore não cresce Será que se eu utilizar Bone Meal Vamos conseguir fazer crescer uma árvore Lembrando que nós conseguimos Bone Meal facilmente Ok Então não se preocupem Vamos tentar fazer aqui Crescer esta árvore A ver se ela cresce Dois Três Ui Ui que não estou a vê-la crescer Ui que eu não estou a vê-la crescer Usa mais um osso só Se ela não crescer aí Vou ter que mudá-la de lugar E já vamos perceber Que ali não crescem árvores Exatamente Aqui não vai crescer a árvore Vou ter que mudá-la de lugar Urgente Vamos lá tirar daqui A sapling Pá Acho que vou pular aqui Deste lado Tipo Aqui Aqui tem espaço Para crescer É só tipo Virmos aqui E agora E fazermos assim Ficamos sem material Mas pronto Pelo menos já temos aí Um espacinho um bocadinho maior E acaba por ser útil Para aquilo que nós queremos Agora Entramos na fase outra vez De cobblestone É a parte mais chata É conseguirmos cobblestone Mas pronto Eu tenho que fazer Um minerador automático Mano Se eu ver Se eu ver como fazer Quero fazer uma A ver se dá No vanilla Não sei se dá no vanilla Porque não tenho mods Aqui que façam isso Como é uma Uma Como ter o IC2 Aqui O Industrial Craft Que nos ajuda A minerar automaticamente Estão a entender Uma miner qualquer Eu tenho que ver Se no vanilla Existe alguma forma De eu poder Automatizar A nossa criação De cobblestone Seria Perfeito Mano Conseguirmos Automatizar isto De verdade Bom já temos aqui Alguma cobblestone Exatamente What the fuck Consegui desbloquear Uma Não entendi Bom Também não interessa Vamos lá Temos 17 cobblestones Que vão dar para fazer Aqui algumas slabs E vamos utilizá-las Para fazer então Só mais um bocadinho De caminho 30 slabs Perfeito Olha Vamos plantar esta aqui Esta é a Apricorn Pim Pim Está plantada Boa Não tem spawnado Nenhum pokémon Já perceberam Do nada deixaram De spawnar pokémons Porque eu me fui embora Mas pronto Temos o nosso primeiro pokémon Nada mal Agora temos um Grooke E uma Ponyta Muito fixe Muito muito fixe De verdade Estou bastante contente Com esta série Estou-me a divertir imenso E vai ser uma aventura Brutal Brutalíssima Eu espero que vocês Também se estejam a divertir Espero que vocês Deixem muito o like Pessoal Para todos aqueles Que estão a pedir Ah Casio Traz o ProSolder Ou traz este Ou traz aquele Ou faz a série Com que seja Multiplayer Ou seja o que for Pessoal Esta série É uma série do canal Eu quero fazê-la assim Talvez venha a ter Algum convidado Mas mais para a frente Ah Eu quero me divertir Aqui com vocês Acima de tudo Quero fazer um espacinho Para deixar mensagens Que são vossas Ou deixar os vossos nomes Ou coisas assim Estão a entender Quero Quero fazer uma coisa interessante Ah Como uma série Singleplayer Aqui para vocês Talvez tenhamos Alguns convidados Onde eu possa fazer batalhinhas Uns contra os outros E etc Fazer batalhas Contra vocês próprios E equipas que vocês escolham E eu possa fazer uma batalha Mas isso tudo mais para a frente Obviamente Quero fazer uma coisa interessante Mas Mais do que tudo Eu e vocês Ok Acima de tudo Pessoal Este episódio vai ficando por aqui Espero que vocês tenham divertido E tenham gostado Já sabem Ajudem-me com o Pokémon Que vai estar no Poké Spawner E é isto Like Partilhem Comentem Mais uma vez então Espero que vocês se tenham divertido E tenham gostado E até a próxima Fiquem bem